E aí galera, pelegos na estrada novamente! A gente tava passando, vendo umas casas abandonadas e chegamos nesse cemitério aqui, na colônia, aqui na reserva, e vamos dar uma chegada, esse aqui é maior, vamos ver o que a gente encontra aqui dentro, quais são a idade, veio algum indício aí de quantos anos tem esse cemitério, parece ser bem antigão, dá pra ver pelas cruz, né? Olha só, já vou começar a dar um zoom aqui, olha só que diferente, antigo assim, então vamos chegar! Toda abertura, ó, já tem aqui, ó, os... a própria... o portão, né? Portão já... antigasso, né? Olha só, esbolota! Sempre bem trabalhado, né, o... a abertura aqui, a grade, de todos os cemitérios aqui que a gente viu, sempre já começa bem trabalhado aqui os ferros. Pô, aqui tem bastante coisa pra olhar, hein? Eu acho que mais pra cima lá já tem... quanto mais pra cima lá, acho que mais antigo tá o... Os... as lápides, né? Aqui, três, já vamos dar uma olhada por aqui já, já de cara. Não, desse lado aqui, ó, desse lado que parece que tá mais antigo, ó. Esse lado parece ser mais antigo, e aqui o lado mais moderno, ó, vou fazer a volta aqui, ó. E esse lado aqui, é o pessoal mais moderno. Já é tudo com uma armor aqui, direitinho, ó. Vamos chegar, vamos chegar do lado de cá. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Aos moldes do outro, vídeo que a gente fez. Esse aqui também tem o desenho, ó. Na lápide aí, ó. Olha só. Aqui, ó, vamos dar uma olhada. Mil... Mil... Oitocentos e oitenta... Tem número... Número dezoito, cinco... Mil novecentos e sessenta. E... Eu não sei se é só um desenho, ou se eu tenho algum símbolo, algum... Algum significado, esse tipo de... Esse tipo de configuração que eles colocam aqui, né. Já... No próprio... Cimento. Aquela velha cruz, né. Do pessoal da colônia. O mármore, né. Ele é branquinho, só que, claro, com o tempo vai ficando sujo. Fica preto. Vamos ver o que a gente encontra mais por aqui. Tudo... Desse lado aqui, tudo meio padrão, ó. E aqui? Aqui não parece ser mármore. E olha só. Essa lápide aqui, toda ela é feita à mão. Essa aqui não tem alto relevo. Ela é todinha, é feita à mão, ó. Na louça. E aguenta com o tempo esse tipo de lápide, hein. Credo. Mas faz tempo, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui. R$1.957, mãe, ó. E essa grandalhona aqui? Essa aqui é... É concreto mesmo. Concretão. Olha só. Grandalhona. Olha a minha mão aqui, ó. Olha só o tamanho. Comparado com a minha mão, ó. É grande. Vou fazer a volta nela. Essa parece ser uma das mais antigas, ó. Vamos ver aqui. Aqui, meu... Olha só. Essa aqui é antiga. Vocês fazem as contas pra nós aí. É... Olha só. 1936. Antes da Segunda Guerra. Essa é uma das... Parece ser uma das mais antigas, né. E a que mais dura. Os números aqui sempre em alto... Tudo em alto relevo, ó. Não fica apagado com o tempo. E... Pintura, né. Aqui já tá até... Com craca aqui. Bem conservadinho. São coisas que duram, né. Como é que pode? Essa é a... Eu acho que é a mais antiga que a gente já achou aqui. 1936. É. Vamos nas mais antigas lá. Essa qual? Tem... O que que tem aí? Vamos ver aqui. O que que a gente encontra. 1938 também. Essa aqui, bem antiga, ó. As mais antigas. Tu vê que a cruz ali é de concreto, bem grossa. São as mais antigas. E... Toda a estrutura dela é... De concreto, né. Tijolo de concreto. Tem umas que são pintadas de cá. Outras que já se foram com o tempo, né. Tá desse jeito aqui, mais atiradão, assim. Olha aí. E tu vê que também, uma das mais antigas, elas são de louça, assim. O pessoal mesmo que escreve e fica, né. Não sai, não. Não sai, não. Como é que pode? 1938. Esse cemitério aqui também tá bem conservado, até. O outro que a gente foi tava mais, mas... Esse aqui também tá bom. Vamos tentar achar alguns cemitérios abandonadão, hein. Cruz de concreto também. As mais antigas são as cruz de concreto e as cruz de ferro. Pelo que a gente acha. Mas agora tem um... Agora vamos chegar ali perto pra ver. Parece que tem um malápide aqui, que ela é mais... 1942. Morreu durante a Segunda Guerra. Essa aqui, ó. Olha o detalhe em cima no... Essa cruz aqui é mais trabalhadona, ó. Esse aqui também. Esse do lado. Ricardo Augusto. Ali, ó. 1958. Já é mais... Mais moderno. Aqui já é mais trabalhado também, hein. Olha só essa cruz. Vou chegar longe e depois mais de pertinho pra gente ver. Toda trabalhada, ó. Qual é que tu tava dizendo? Não, eu tava olhando que eles botaram até um... Eles deveriam botar de jogar carta. Joga carta? É. Depois vamos lá ver. Vou botar até uns dois anos. E esse aqui? Esse aqui? Será que foi um fundador? Vamos dar uma olhada lá, galera. É 1904. Aonde? 1904? É. Aparecimento. Bah, esse aqui eu acho que... Não, tem um lá que tava... Que era bem antigo, não me lembro, mas o... O que que era? Aqui, galera, olha só. Mas era um bebê? Dezembro de... É, dezembro de 1904. Era um bebê? Olha só essa cruz aqui. Ela é bem diferente. Não sei o significado também, ó. Vamos ver aqui, ó. O que que a gente tem aqui? Diz 1902 aqui, né? É dois? É, mas só tem uma... Ah, não. 1904... E... 1902. Estranho. É, pode ser. Olha essa cruz aqui, galera. Essa é bem diferente. Essa eu não tinha visto ainda. Vou mostrar de longe aqui, ó. Bem de pertinho. Tem um tipo um... Umas iniciais aqui, ó. X... Tipo X, um P. Não sei o significado, mas é em mármore também, ó. Parte de cima que não tá suja, dá pra ver que tá branquinha. Sim, esses aí... Eu tava... É... Dizendo agora que... Os mais antigos são as cruz de... Concreto. As gradalionas ali. E... E as de ferro. E as de ferro. E as cruz de ferro, é. E aqueles ali que tem um setadinho, ó. Aquele ali eu acho que eu... É... Que ele tem uma... Esse aqui, galera. Vamos chegar nesse túmulo aqui, ó. Que era uma... Alguém bem importante, eu acredito. Pra ter essa configuração. Tu vê que ela é toda cercada aqui, ó. Ela tem um... Todo um espaço. Só que... É... Só que não tem... A... 1835, Dizade. É, eu só entendi. E a outra, a da direita... 1838, de 1835. É. Legal. Mas como a escrita tá em... Em alemão ali... É. A escrita tá toda em alemão, galera. Por isso que não dá pra... A gente não sabe alemão, né? Alemão como era, não sei se. É, alemão. Aqui na colônia... Bom, nós fomos colonizados por alemães, né? Sim. A nossa colônia é alemã. A nossa colônia é alemã. Nós é que perdemos a língua por passar a luz. Exatamente. Os anos. Não, e... Muita gente aqui na colônia nem sabe o português, né? De fora, assim. Só sabe a linguagem alemã e pomerano. 1895. Olha isso aqui, galera. Que nem os modos do outro vídeo que a gente fez. Olha só. As cruz. E os... E os... Tipo os corações, parece, né? Eu acho que o pessoal... Era de pé e o pessoal dobrou pra não se machucarem aqui, ó. Mas, ó. Mil... Ah, essa aqui é uma bem antiga. Tu vê, ó. Como tem, né? Como é antigo, assim, o de ferro. Ferro e concreto não adianta, né? Tu vê. Tu olha uma cruz aí, uma lápite. Que é de ferro ou concreto. Tu já vê que ela é bem antiga. Essa aqui mesmo, ó. 1835. E ali, ó. 1895. Essa aqui é bem antiga, né? Também esses cercados aí de... De grade. De grade. Eu acho que essa parte de cima aqui é as mais antigas, né? É. E a parte lá dos bebês. Parece a mais antiga. Aqui nem diz nada, mas... Só pelo... Só pelo formato que é. Olha só. Cercado com... Com um grade. E a gente já vê que... Não é de hoje. E olha essa aqui. Aqui tinha alguém também, né? Sim. Olha o tamanho dessa cruz aqui. Esse aqui tá quebrado. Com coração. De ferro. Tudo de ferro. E parece que tinha, né? Isso aqui era um túmulo, ó. Parece. Hã? 1878. Quando morreu? É. É, galera. Aqui pra cima, aqui... É só... Só antiguidade. Olha o tamanho dessa cruz aqui, ó. Vou botar minha mão aqui. Minha mão já não é pequena. Olha só o tamanho. Concreto. É grande, bicho. Eu chuto essa cruz aqui. Tenha mais ou menos um metro e... Um metro e... Quase um metro e sessenta. Um metro e cinquenta e sete. Por aí. Esse aqui nasceu em... Oitocentos e vinte e um. E faleceu... Mil oitocentos e vinte e um. É. E faleceu em oitenta e quatro. Em oitocentos e oitenta e quatro. Vamos dar uma olhada. Antigona, né? Não tinha nem... Era só ferro na volta. Tem duas lápis ali. Duas lápis. Vê só. Que eu acho que as mais modernas, né? Aqui na colina tem muito dessas antigas... Olha só. Mil oitocentos e oitenta e quatro, né? Faleceu. Oitenta e... Mil oitocentos e oito. Mil oitocentos e vinte e um. Mil oitocentos e vinte e um nasceu. Um bar. Antigasso. E o nosso, né? O velho coração de ferro. Aqui. Mais antigo, né? Aqui na coluna tem muito, pessoal. O conserva. Conserva muito. Eu acho que nas cidades maiores ali, se o pessoal já não paga, eles já tiram e botam outra pessoa, né? É. E aqui não, galera. Aqui na colônia fica. Se ninguém cuidar, fica até... Mil oitocentos e vinte e faleceu em mil oitocentos e setenta e oito. Essa aqui sim, tá abandonadona. E essa aqui ficou só o... Mil oitocentos e setenta e oito. Quanto mais pra cima a gente tá indo, o mais antigo tá ficando os... Aqui tá só em ruínos, ó. Só em ruínos. Aqui a cruz mesmo tá... Já tá tapada no limo, na craca. Só um pedaço dela. E esse aqui ficou só o... Aqui não tem nada, galera. É só a lápide mesmo. Aquele lá também, ó. Parece bem... É, aqui tá bem... Já tá bem abandonado. Mas o engraçado, pessoal, aqui o pessoal não tira. Só fica jogado. De repente os parentes, né? Ficou jogado. Mas eles não tiram. Não é que nem cidade grande, né? Que se o pessoal não paga ali, eles já dão um jeito de colocar outra pessoa. Na colônia aqui, os alemãos são... Tem muita essa característica aí. Ah, depois tem as crianças ali, né? Tem um ali que nós achamos que é um gêmeos. Gêmeos? Dois meses. Do lado aqui, galera, ó. Do cemitério já tem uma plantação. Isso aí é... Mandato? Pode ser. Aquilo lá tem uma data pra tanto. Ah, pode ser. Já tem uma plantaçãozinha do lado aqui. 1949. Ah, essa aqui já durou... Três dias. Bebezinho. Pô, e tu vê que essa lápide aqui, olha só, bem conservadinha, né? Bem pequenininha. E os nomes, né? Olha só o nome. Como é diferente, né? Os nomes em alemão. Parece que a gente tá em outro país. Que é tudo nome... É... Alemão, né? Pomerano, alemão. É, esse aqui já era. É isso aí, galera. Vamos... Será que tem mais... Olha o tamanho daquela. Eu acho que todos os cemitérios, ele tem uma área central ali, ó. É. Que nem os modos do outro cemitério que a gente foi, galera. Que tinha uma cruz central. Essa aqui não é diferente, ó. A mãe foi lá pra baixo, lá. Olha o tamanho dessa cruz. Essa cruz deve ter dois metros e... Meio. Ela é grandalhona. Depois tem a área aqui das crianças, eu acho, né? Dos bebês. Olha essa aqui, ó. Não tem nem identificação mais. Mas é... Parece ser... Muito antiga. Olha a cruz. Já tá deteriorando, já até o concreto. Aqui sim, ó. Esse daqui parece ser mais antigo. Os mais antigos. Ah, é. Aqui sim, galera. Aqui deve ser... Mais antigo ainda. 1902, ó. É, tudo gira... 1900 aqui, ó. 1900... 1902. Olha só como é que era. Bem pequenininho. O tubo bem... Bem pequenininho mesmo. Naquela época morria muita criança, né? Porque não tinha... Vacina. Vacina. Todo aquele cuidado, né? Que tem hoje. Não tinha. Tanto que o pessoal fazia um monte de filho pra garantir alguns, né? Não tinha pré-natal. Não tinha pré-natal. Que jeito? Nascia, nasci e pronto. Não sabia nada. 1899. Aqui, 1876, esse aqui. Eu acho que esse aqui é o mais antigo que a gente achou, né? É pela estrutura que parece. É, e a estrutura, né? Olha só, galera. E o jeito das letras também, que só... Só em... Não é em alto relevo, né? Não, é. É. É o contrário. É o contrário, é o contrário. Esses aqui, sim, galera. Esses são os mais antigos aqui que a gente viu, ó. Mil... Oitocentos e quarenta e seis. Depois faz as contas pra nós aí. Não, mas depois a gente coloca. Aqui nem tem, galera. Mas é... Parece tudo a mesma coisa. E aí é mil e o quanto? Mil oitocentos e setenta e seis morreu. Esse aqui é mais antigo. Mais antigo? Aqui? Mil oitocentos e sessenta e sete e faleceu em sessenta e nove. Mil oitocentos e sessenta e nove. Nasceu em mil oitocentos e sete e faleceu em sessenta e nove. É, galera. Tá aí o registro. E olha só o nome. Que estranho. Frank Houghton. Isso aí é até um trava-língua. O desenho da letra, eu acho. É, o desenho da letra. Tradicional da colônia, né? Tradicional alemão. Esse sim é tradicional alemão. O desenho, velho. Aham. Não, e tanto que quando a gente vai... Que tem as festas em alemão e coisa, geralmente o formato da letra é assim, né? Bem desenhadinho. Show de bola. Vamos dar uma dronada? Erdmann Hund? Pode ser. Erdmann. Erdmann Hund? Erdmann Hund. Pode ser. Aí, galera. Mais uma cruz de ferro. Mil novecentos e vinte e cinco. Essa já é um pouco mais moderna. Vou chegar bem pertinho e ver se foca. Olha aí. Já vou chegar aí. 1925 também. Tudo bebê daqui. Tudo bebê, né? Ou com meses ou fechando no mesmo dia. Galera, tá vendo lá o... Lá parece que é um banheiro. Ah, vou dar um zoom pra gente ver, ó. Parece que é um banheiro, alguma coisa. De repente, guardar material. Vamos chegar lá pra ver o que que tem. Vamos chegar lá. Vamos direto lá e depois vamos dar aquela nossa... Aqui, bebê. Tradicional dronada. Olha aqui isso aqui, cara. Que vacilo, hein? Olha aqui o que nós estamos perdendo. Olha esse... Esse túmulo aqui. Todo trabalhado. E grande, né? Cru... Tudo trabalhado, ó. Aquele ali também, ó. Olha só. Ah, é com aquela cruz de ferro grande, ó. Primeiro eu vou ler esse aqui. Qual é o ano? 1877. Aqui é 1903. Não é tão antigo assim. Mas devia ser uma pessoa... Importante. De novo as letras tradicionais aqui, ó. E... E o nome, né? Não dá pra entender. Fire... Fire... Oter... Oferno. A língua é uma tábua de passar roupa, né? Não dá. Não dá nem pra querer dar um palpite, porque... A gente não é da área da coisa. Jamal, sei falar o português direitinho. É que vem, não. 1877 e 1899. E as letras, tudo em alemão também. Tudo em alemão, não dá pra saber. Se alguém souber traduzir. Se alguém souber traduzir, galera, aí, ó. Aqui tá bem legível, ó. Só... E olha só. Isso aqui a gente encontra em outros cemitérios também. Esse símbolo, eu não sei o que que é. Se alguém souber, diz pra nós aí. Olha só. Uma âncora? É. Uma âncora, né? Uma cruz e uma âncora. Tá aí, galera. Se alguém souber, alemão. E aquela velha cruz de ferro. Partiu, então. Vou chegar lá perto. Eu vou cortar o vídeo e vou chegar lá perto daquela casinha que tem lá. Pessoal, agora a gente tá indo lá pra aquelas portinhas, lá ver o que que tem. Só que antes a gente resolveu parar aqui, ó. Esse aqui eram gêmeos, olha só. Nasceram em 9 de 12 de 1936. E aí faleceram dia 9 de 2 de 1937. Vamos chegar pertinho pra ver aqui. Andersen. Andersen. Ó, tudo em alemão. Vamos lá ver o que que tem. Pronto, galera. Tamo chegando. O que que a gente tem aqui? Tem até um lugarzinho pra fazer churrasco lá. Uns tijolos furados. E aqui, bom, aqui a gente tem um monte de flor de plástico. De repente eles vão juntar isso aí pra botar fora depois. E vamos ver o que que tá aqui. Se tá muito jogado, se não tá. Boa, o que que a gente aqui já encontrou? Uma pia já que não tá funcionando, né? Agora me cruzou um camotinho aqui na volta. Tch, eu tô até... Vamos abrir aqui devagarinho, que era pra não andar zebra, né? Quando vê tem uns camotinho furioso aí, nós vamos... Ó, não, tá legal. Banheirinho já desativado. Não tem água, não tem mais água. Já parece que tá desativado há um bom tempo aí. Ah, tem camotinho aqui, galera. Mas eles já recém tão construindo. Olha só aqui em cima. Camotinhozinho. Bem tranquilo. Ó, tem outro na outra parte. Vou deixar eles quietinhos. Vou fechar essa porta. Tem outro aqui do lado. Vamos ver o que que tem. Vamos ver. Ó, dá pra chegar, hein? As trincas antigonas. Como tem essas trincas? Ó, o chavão. Chavão. Tá tudo emperrado, mas dá pra chegar. Vamos ver o que que a gente encontra aqui. São uns... Ebalde, é... As vassouras de piaçava. Vassoura da bruxa do pica-pau, hein? E é isso aí, galera. Tem umas tábuas. Vamos dar uma olhada. Aqui onde os passarinhos fazem em mim. Eu acho que vai caindo, ó. E em cima aqui, ó. A chave antigona lá, ó. Chega pra teia de aranha. Tem por tudo aqui também, né? Aí, ó. A chave antiga. Bem antigona. E é isso aí, galera. Isso aí. Vamos... Vamos meter um drone, então, nesse... Nesse cemitério, hein? Vamos meter uma dronada, gaúcha. Como é que é? Que nem o cara vê as frases. Aqui acaba toda a ganância, toda... Tem umas frases de... É... Uh-huh. Tem umas frases de... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto